Bom dia, tudo bom? Bom, agora são oito e meia da manhã, acabei de acordar, já lavei meu rosto e eu fiz um cafezinho já, eu não, meu maridão fez café pra mim, já tomei um gole agora eu vou fazer o que? Eu vou ajeitar a casa, porque eu ia deixar pra semana, mas na semana não vai dar porque a semana eu tenho que bater meta de cadastro pro Avon, que não é fácil a gente correr atrás de meta de cadastro isso não é uma brincadeira, é um sufoco, é tenso o negócio, então hoje eu vou dar uma boa de uma limpada na casa porque hoje é domingo e aí na semana eu não vou precisar me preocupar com a casa, certo? Bom, eu tô aqui na minha casa, né, vocês já estão vendo, tô arrumando aqui, tô fazendo uma comidinha porque já são 11h40, tá? E eu falei pra vocês, né, que esse domingo agora eu ia aproveitar pra fazer as minhas coisas, certo? então eu vou arrumar aqui, vou dar uma arrumada, né, na verdade a cozinha nem vou arrumar muita coisa, nem vou mexer tanto eu vou agora, gente, dar só uma tapeadinha aqui, que eu vou esquentar agora fazer o almoço, tá bom? eu vou fazer o almoço, tá bom? eu vou fazer a minha casa eu vou fazer a minha casa Legenda Adriana Zanotto 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 Bom, esse foi meu domingo Espero muito que vocês tenham curtido Deixa seu gostei, se inscreva no meu canal Que assim, de domingo, o que eu faço em casa Tá bom? Beijos! Tchau, 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 tchau!